Eu quero ser pra você Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graças abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu, Carlos Que recebo Cristina Eu, Cristina Que recebo Carlos Tomei ser fiel Na alegria, na tristeza Na saúde e na doença Que amando E respeitando Todos os dias de minha vida Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado O arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra suas abertas a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Eu quero ser 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 pra você I was born again wild That's my style If you didn't know that Well baby now you know now Cause I'm having a good time with you I'm telling you I had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I hold it all to you Oh I Tchau, tchau.